Diga o comando Rediscai Descâmbio Por favor, aguarda o momento para ser atendido A TRF está sempre pronta para a falta de dúvidas Em caso de emergência, indica gratuitamente para o número 191 De qualquer telefone fixo ou móvel Para agilizar o atendimento aos usuários em casos de acidente Cúpamos com modernas viaturas, legate, helicópteros e policiais trimados Para o atendimento pré-hospitalar A Polícia Rodoviária Federal agradece a sua ligação Por favor, aguarda o momento para ser atendido Visite-nos na internet através do endereço www.dcrbs.gov.br A Polícia Rodoviária Federal agradece a sua ligação Por favor, aguarda o momento para ser atendido A TRF está sempre pronta para salvar vidas Em caso de emergência, indica gratuitamente para o número 191 De qualquer telefone fixo ou móvel Para agilizar o atendimento aos usuários em casos de acidente Cúpamos com modernas viaturas, legate, helicópteros e policiais trimados Para o atendimento pré-hospitalar A Polícia Rodoviária Federal agradece a sua ligação Por favor, aguarda o momento para ser atendido Visite-nos na internet através do endereço www.dcrbs.gov.br Oi, por gentileza, o posto de Mafra, Santa Catarina Um pouquinho Nossa, vai já encostar ali Oi, está chegando um caminhão para vocês aí da Destro Placa Eco Oscar Fox 4560 Ele estava fazendo bastante ultrapassagem proibida e excesso de velocidade Está bem com a ligação, colega, está chegando um caminhão O que é que tem esse caminhão? Da Destro, Marco de Atacado Placa Eco Oscar Fox 4560 Ele estava fazendo ultrapassagem de locais trebidos e forçando demais Ele já está chegando aí, está a cerca de um quilômetro do posto Está vindo sentido Curitiba? Sentido Curitiba Está bem Você está mudando o caminhão? Parece que é um Volkswagen branco Tá, vamos ver se conseguimos abordar aqui Sim, ele está na frente da Ford nesse momento, tá bom? Está no Caymmen 3 Tá, tchau ele Vamos ficar de olho aqui Obrigado Valeu, cara, tchau, tchau Vamos ver se a PRF vai abordar Porque a PRF é na sacanagem A limited razão é claro A família cai daating Homem A família cai dao make-se E feia e a cidade Vamos lá. A 400 metros, entre na rotatória e tome a segunda saída do encontro da Brasil 116.